Eu vou fazer um chapéuzinho dali, vou botar a luz, entendeu? Ah, querido. Naquela área, naquela parte de cima, assim. Mas tu vai deixar um espacozinho pra subir o fio? É. Ou ele vai pegar naquela altura? Ele vai pegar... Assim um pouquinho. Assim um pouquinho aquela coisa. Ele vai ficar pra...